Devido aos recentes adiamentos das produções da Marvel, WandaVision passou da quinta diretamente para a primeira posição, se tornando aí a produção que vai dar o pontapé inicial no universo compartilhado da Marvel nos cinemas. Devido a isso, a gente resolveu assistir mais uma vez o trailer, destrinchar todos os detalhes, easter eggs possíveis que você possa ter deixado passar e jogar algumas teorias que vocês nos comentários vão me dizer se tem lógica, se tem sentido ou não. Tá certo? O editor, toca pra nós! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan, representante em Comics... Nossa, faz tempo que eu não uso essa camiseta, né? Olha só! Não, peraí! Ah, moleque! Então é isso, galerinha, vamos assistir o trailer, vamos ver o que tem de bom aí. O trailer de WandaVision que foi mostrado pra gente aí no comercial do Emmy Awards, premiação que ocorreu no último domingo, inclusive, Schitt's Creek passou rodo na premiação, Mia Watchmen maravilhosa na premiação, enfim, né? Watchmen, única série possível. Vamos ver se WandaVision chega nos pés, né? Mas enfim, vamos lá. Eles têm que enchar esse trailer, precisam comprar um notebook novo, inclusive, meu Deus do céu. Isso aqui tá só o pó. Tadinho, tá velho. Uá, vamos lá! Assistiu o trailer! Oi! Uá! Tá bom! Bom, o trailer começa com um carro indo pro subúrbio, e isso a traseira a gente pode notar, né? As palavras de Just Mariette, recém-casados. Logo em seguida, a gente já nota algumas coisas que são relevantes. Bom, já mostra a Wanda aí, começando a mostrar que ela vai aturar a realidade. Mostrou a Agatha Harkness, ou Agnes, se você preferir, e mostrou uma pequena referênciazinha às HQs da Feiticeira Escarlate. Mas enfim, a pequena referência se trata a uma saga da Feiticeira Escarlate nas HQs, que durante a preparação do jantar, né? A câmera foca no vinho, onde está escrito Maison Du, não sei se assim é a pronúncia, que pode ser traduzido pra House of, e logo acima tem um M, né? Casa de M, enfim, parece que eles pensam em todos os detalhes. Quanto a Agatha, bom, a gente ainda não sabe como, mas a personagem vai ser interpretada pela Catherine Han, e ela deve marcar presença aí nas diferentes décadas pelas quais WandaVision vai passar ao longo dos episódios, enfim, ela vai se tornar um personagem recorrente, mas deram uma rejuvenescida nela, hein, parça? Cê é louco? Isso aí é o produto de Zivone, isso aí. Enfim. Ceninha do jantar, top. Uma das cenas que eu mais gostei desse trailer. Bom, logo em seguida corta pra Wanda e o Visão jantando com seus vizinhos. E, bom, a gente pode considerar isso uma clara referência à sétima edição de Vision HQ, da HQ do Visão, que foi muito utilizada como base pra essa produção. O editor vai colocar a imagem da HQ aí, em HD, porque eu tenho ela aqui, só que, acho que a luz não vai ajudar muito, né, aqui, ó. Oferecimento arroba Panini. Coisa mais linda! Panini, ó, amo vocês, ó. Panini, I love you. Panini, é nóis. É nessa parte que fica mais evidente que a Wanda vai alterar a realidade a cada vez que algo não agrada a ela. Pequenos cortes, pequenos frames, Wanda dançando com o Visão, os gêmeos, a Wanda no uniforme clássico, coisa linda. Chegamos na parte mais interessante do trailer. Bom, o Visão tá sobrevoando aí o subúrbio, com seus poderes aí, e a forma que a gente tá acostumado, a forma que ele estava, né, no último filme que ele tava vivo. Ele reacorda a Agatha. O fato dela saber que ele tá morto, sugere que ela é de outra realidade, né? E que o Visão foi recriado sem a sua memória da vida anterior. Porque ele não sabe da morte dele. Mano, apesar... Não, não, o editor, não, não, dá atenção. Coloca aí a imagem do Visão com o uniforme clássico. Ai, meu Deus, eu vi muita gente comparando com com os pobres, gente. Não fala assim, tá bonitinho, vai. Tá engraçado, pelo menos. Eu curti, ficou legal. Podia ficar melhor? Podia. Parece traje da CW? Parece. Mas, pô, é um fanservice. Ajuda a nós aí. Bom, outra coisa interessante. A Wanda alterando a realidade de novo. Mônica Rambo sendo expulsa da realidade da Wanda. E sendo recebida pela SWORD. SWORD é essa que tem outra versão da Mônica Rambo. É, rapaziada. O multiverso está vivo, senhores. E, bom, a gente chega no final do trailer. Preto e branco de novo. Reparem que, às vezes, a série parece que faz um paralelo com as estéticas da televisão. Preto e branco, ir mudando de cor. Enfim, esse finalzinho sugere que eles vão quebrar a quarta parede, o que é bem curioso. Enfim. Bom, tem mais alguns detalhes que a gente poderia citar. De pequenos frames, pequenas coisas, detalhes isolados. Como, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção. É um quadro que tem o... parece ser o Bojack. Em um quadro enquanto a Wanda está alterando a realidade. Bojack e esse que está na cena do jantar. Que eu citei nas HQs. E, bom, eu achei isso muito legal. E eu poderia citar mais coisas. Mas o que eu acho que mais chamou a atenção de todo mundo é a questão do multiverso. Já era esperado que a WandaVision se aprofundasse nisso. Porque o conceito de multiverso, inicialmente, ele foi apresentado no UCM em Doutor Estranho. Mas ele só foi citado, ele não foi aprofundado. Então, você concluindo que WandaVision se tornou a produção que vai dar o pontapé inicial. Nos acontecimentos da fase 4 da Marvel. E que logo ela estará em outra produção que será o filme com o Doutor Estranho. Tudo nos leva a crer que o multiverso começa a ser explorado. E ela vai ser a causa desse multiverso. E se você puder analisar que nos quadrinhos a Dinastia M praticamente acabou com os mutantes. Faria sentido que no UCM, essa adaptação de Dinastia M possa ser a causa dos mutantes ingressarem no multiverso Marvel. No UCM, no universo da Marvel, nos cinemas. E bom, já que a gente está no terreno turvo e alagado das teorias. Tem uma thread bem legal que o pessoal do Twitter da WandaVision News mandou pra gente. E parece que faz muito sentido. Bom, não é segredo pra ninguém que a Wanda vai criar sua própria realidade. Pra ver com visão, mas... E tipo... E se o controle dela for além da criação? E se ela puder controlar cada uma das vidas presentes nela? Como vimos no trailer, durante as cenas que se passam à noite, na realidade... Não há simplesmente ninguém acordado ou andando pelas ruas. A única pessoa que vemos além do visão é a Agnes. E ela está paralisada no meio da rua com o rádio ligado. Inclusive, em relação a essa cena, lembra muito o contexto de uma cena nas HQs de 1982. Que é a primeira edição de The Vision and the Scarlet Witch. Na qual a gente acompanha o casal que está tentando se adaptar a uma vida normal no subúrbio. E durante uma noite de Halloween, tudo começa a dar errado. Então a gente pode presumir que talvez isso deva acontecer com esse mesmo contexto na série. Que é essa noite que o visão acorda a Agnes. Quando o visão usa seus poderes pra acordar a Agnes, ela parece que está confusa. E até mesmo ela se pergunta se ela está morta. Porque ele também está. Mas por que ela perguntaria isso se ela o conhece desde os anos 50 por estar na casa dele? Digo isso porque no início do trailer mostra a Agnes ali na cena em preto e branco na casa do visão. Bom, então a gente deduz que essa Agnes que acorda é a mesma que tem a memória da realidade verdadeira. Onde as pessoas que nós vimos no último filme do UCM, que é o Spider-Man Far From Home, sabem que o visão se sacrificou no estalo, no blip, glick, enfim, nesse momento aí. Outro ponto que merece ser mencionado é que em nenhum momento nós vemos a Wanda fora de casa. Como todos sabem, a série terá a inspiração em Dinastia M. E na HQ, em nenhum momento nós vemos ela fora da torre da corte de Magnus. E é de lá que a Wanda controla tudo. Na cena em que vemos a Monica Rambeau sendo expulsa da realidade, isso está acontecendo durante o dia. Ou seja, é o momento que a Wanda está acordada controlando tudo. E ela pode expulsar, ajustar, mudar tudo que estiver incomodando ela. E bom, então a gente deduz, crê, que em um determinado momento da série, o visão vai despertar e perceber que algo está errado, porque a realidade que a Wanda criou está se tornando uma prisão. E isso vai estar enlouquecendo ela aos poucos. Talvez pelo excesso de manipulação da realidade, enfim. A gente pode deduzir isso por conta da cena do jantar. Que não está indo do jeito que a Wanda queria, imaginava. E ela já está com uma cara de quem vai surtar. Além disso, tem a questão da Suord. Por que a Suord estava ali? A Suord tem conhecimento da Wanda, dos poderes, do que ela está fazendo. E vai intervir para prender a Wanda? Ou eles sabem da Wanda, eles sugeriram isso, eles deram a ideia, fizeram ela partir para essa situação, e estão blindando a Wanda do resto do mundo. Fica o questionamento para vocês responderem aí nos comentários. Quero que vocês me digam o que vocês acham de tudo que eu falei, se a teoria faz sentido, que para mim faz muito sentido. Acredito que a trama de WandaVision vai ser de explodir Mendes, e creio que junto com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, devem ser as melhores atrações da fase 4 do UCM. Preciso agradecer a Panini, que sempre envia as HQs para a gente, inclusive está cheio de HQ da Marvel aqui atrás. Agradecer o pessoal do Twitter, do WandaVision News, que mandou essa thread aí para a gente, essa teoria, que, enfim, corrobora muito com esse pensamento. Acho que faz muito sentido. Então, bom, vou deixar o link aqui na descrição do Twitter deles. Tá certo, rapaziada? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Face, Twitter, Instagram. Nos siga no TikTok. Me siga no meu Instagram pessoal, tá certo? Então é isso, galera. Obrigado para quem ficou até aqui. Deixe aí nos comentários as teorias de vocês, o que vocês acharam, se faz sentido o que eu falei, se não faz sentido, se faltou alguma coisa, se tem algum detalhe que eu não percebi, ou comenta se tem algum detalhe que eu falei e você não percebeu, tá certo? Deixe aquele like poderoso que ajuda a gente, se está ligado que é nóis. Quanto mais vocês fazem isso, mas o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, então isso vai te dar o nosso canal a crescer, nos motiva a continuar criando conteúdo para vocês, por vocês. Tá certo? E fiquem na paz do MC Kevin O'Fige e amém.